Então, a gente tava aqui, ó, no... Tava começando a bombar a lãzinha, vagabundo Aqui, ó, a tiazinha aqui jogando O maluco jogando aqui no flipper também Agora o negócio tava ficando bom, ó Mas já tá quase na... Não, tá às 5 da tarde, já dá pra ganhar uma grana Eu ia fazer alguma coisa que eu já nem lembro mais Tá olhando aí, tio Você nem pensa em entrar aqui Ele tá olhando muito Tá fazendo o que aí, amigo? Tá jogando... Tá jogando um... Um CSzão, sei lá que porra é essa Minecraft, não, tá tomando uns vomitado É Minecraft Mano, eu precisava juntar grana Pra comprar um laptop Ó, esses caras tão vindo entrar aqui, ó Tão vindo entrar aqui, ó Opa, tão usando uns amiguinhos Tudo triste, mano O maluco é tudo triste Será que eles estão tristes porque aqui minha lan house tá muito feia, mano? Dá pra comprar uns posters Quanto será que custa uns posters? Sem doll um poster, cara? Porra, achei que ia ser uns 50 doll no máximo Ah, não tenho grana pra comprar poster ainda não Comprei nenhum ar-condicionado Nossa, ventilador de teto é caro também, hein? Pô, mas eu vou comprar esse aqui, ó 483 Dá pra dar uma melhorada no ambiente ali Opa Calma aí que eu vou te dar um diálogo Vamos, vem conversar aqui comigo, meu amigo Vem Espertão 307 doll tava me devendo Um arrombado, olha aí É, ele jogou pra caralho, mano Queria vazar sem pagar Ó, esse cara aqui já voltou Já é a segunda vez que ele tá aqui já Ele gostou do flipper, vagabundo Pode vir mais gente, gente Que horas são? 18 e o coi 69 Beleza Deixa eu pegar meu ventilador Pra eles ficarem felizes agora Calma, alguém não pagou ali, hein? Apareceu um pagamento? Eles pagaram mesmo? Não tá bom Opa, opa Tá vindo em bando aqui, ó Esse aqui tá achando que vai entrar junto E ninguém vai perceber Olha meu ventilador aqui, ó Não chuta meu ventilador, seus arrombados Cadê aqui? Como é que instala essa porra? Aqui, ó Ô doido, vagabundo Olha, é perfeito pra não bater Não bater nessa porra aqui em cima Aqui, ó Nice, agora a gente tá refrescado Não é não, tio? Me pague, hein? Ah não, ele já pagou Ele tava no flipperama Deixa eu ver a temperatura Aqui, ó Já caiu a temperatura aqui, ó Aqui já caiu 1,5 grau já, vagabundo Aqui tá 25 e tal Tá de boa 8 da noite Já tá quase acabando o expediente Ó, aqueles ali tão vindo Vai dar tempo ainda De a gente lucrar mais um pouquinho Quanto que custava mesmo o notebook, velho? Então tem que comprar uma mesma cadeira também Ah, tem um de 1.400 Ah, mas eu queria comprar um melhorzinho Ó, esse aqui, ó 2.500 2.566 Já dá pra Pô, mas aí é melhor comprar esse aqui logo, né, cara? Aqui ele é 4,5 Esse aqui é 3,5 Ô, filho da puta! Ah, que pariu Sai! Foi essa menina aqui, mano? Vadia! Foi mal, tio Queria bater só nela, mano Não, vocês dormiram abraçadinho aí Morreram abraçadinho Tudo bom? Não faça o que ela fez Vocês pagaram? Ok Já deu 9? Já deu 9 Acabou Ó, o tio tá jogando Fortnite ali Pra terminar o expediente Show, show É Já vou comprar outra mesa, então Eu queria arrumar essa mesa aqui, mano Mas não vai dar certo Eu vou ter que tirar tudo de cima Vai ficar assim mesmo Vai ficar assim mesmo Tá aqui Aqui tá os fliperamas Eu acho que aqui eu vou fazer uma área só de PCs E é quando eu liberar pra cá Que eu começo a botar uns consoles Bom, já são 10 e pouco Será que tem como eu dormir pra fazer o tempo passar mais rápido, cara? Porque demora pra virar o dia Vou comprar aqui um Comer um pão Comprar uma pizza Pra ter lá na casa Ah, só queria poder trocar os comandos Nossa, esqueci a casa aberta de novo Ia ser engraçado se o ladrão pudesse vir aqui e roubar a minha comida Quer dizer, não ia ser engraçado, né? Ela ia ser triste, mas Ah, dá pra dormir sim, ó Você dorme até de manhã Abandonei a loja? Não, eu fechei a loja Não, eu fechei, mano Eu só fechei a porta? Não, mas vai tá... Não é possível Só a porta já basta, mano Não, não roubaram nada, não Vocês tão doido Tá meio sujo É, tá sujo Por que que tá sujo? Será que os caras vieram dormir aqui, mano? Nossa, esqueci de... Eu tenho que pegar minhas encomendas aqui, mano O mendigo dormiu Se eu não fechar, ele dorme Nossa Aí é triste Mas pelo menos ele não rouba, né, menino? Digo honesto, mano Inclusive deixa eu abrir Não, calma Tá aberto Pode vir Deixa eu limpar, né? Pra eles não darem um rating ruim Caralho, os caras fumaram aqui Ok, ok, ok Cai Vou me dar aqui a... A cadeira Ué? Sumiu Perdi a cadeira, mano Ah não Perdi sem dó Não acredito, velho Ah, vai tomar no cu, velho Sem dó, mano Sem dó Numa cadeira de plástico Ah, tá rindo, né, arrombado Ah, velho Ah, velho Cara, como é que uma cadeira dessa custa 300 doll, velho Merda Vai dar fé Ah, não chegou ainda Você pagou? Ah, você já pagou antes A gente tá lucrando bem, mano A gente tá lucrando bem Os caras pararam de vir aqui assistir hentai Ah, isso aqui é que ele tá pedindo comida, né, cara? Não tem comida pra te dar, não, velho Vamos lá Não pode bugar de novo essa bosta Aí, ok Fala, tia Ah, eu já tenho Já tenho grana pra botar um notebook aqui, cara PC caiu? Meu Deus do céu, mano Esse RB400 vai parar de funcionar já, já, velho Tá ali bem colado ali Cadê? Vamos pegar um notebook com RTX agora, vagabundo Tô pobre? Tô pobre Mas agora Agora Vai rodar tudo Ô, seu filho é de uma puta Tá Achando que a vida é assim Desgraçado Não é não, policial Tá bem que o policial Não tá nem aí Ô, doido Tudo bom? Tudo bem? Que isso? Onde você vai? O que você quer jogar aqui? Não veio ver hentai não, né, mano? Será que é a Ashley? Não, a Ashley não era loira Nossa, tá vindo muitos clientes, mano O que eles jogam no fliperama? Tudo igual Ah, não Você veio ver hentai, mano Ainda bem que eles foram pra lá Eu tenho que ver como é que estão minhas Eu tenho que ver como é que estão minhas Avaliações Nossa, definitivamente Eu me diverti Nossa, tá god demais Tá ficando bom Eles tão adorando as máquinas de jogo, cara Tá um pouco quente demais Comecei a suar Ô, doido Acabei de botar um ventila, mano Nossa, deve ter chego o meu notebook Chegou Redcrawl 99 Beleza, tio É Ô, meu Deus Aí, ó Doido, doido Ô, caramba Nice Agora a gente tem três Ué Aqui desfez a cadeira, mano Aqui também What the fuck, velho Pronto, pronto, pronto Ah, tá começando a render o projeto aqui, ó Já tamo ganhando muita grana já por dia, vagabundo Vamos ver como é que tá a temperatura agora Eita, tá hot Nossa, tá ficando hot aqui, mano Vixe, vou ter que comprar Vou ter que comprar um Vou ter que comprar um ar, cara O ventilador já não tá dando mais conta Mas aí se eu comprar o ar Eu vou vender o ventilador, cara Quanto que custava o ar mesmo? Não era muito caro Ah, o de 9000 BTU dá pra comprar já 9000 BTU pra esse tamanho aqui, por enquanto, dá de boassa Eu vou meter o ventilador aqui, ó E aí eu deixo o ar aqui Olha lá Ela vai estrear, ela vai estrear o note, vagabundo Ô doido God demais RTX, 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 tá jogando com Ray Tracing Agora a gente vai meter o ar condicionado aqui Ah Vou botar ele aqui mesmo Ah, não dá pra botar naquela parede Ah Aí, aqui Aí, nice Caralho, quem sentar aqui tá fudido Tá fudido não, né Vai ficar de boa Tá bom, tá bom Gostou, gostou? Tudo bom, tia? Nossa, muito movimento, vagabundo O negócio tá rendendo Todo mundo tá pagando Ó, pagou caro Deixa eu ver aqui como é que já estão os Os pedidos É, eu tenho que ver a temperatura Eu tenho que fechar a porta, né, mano Senão não vai, o negócio não vai gelar Pouco quente demais É, a galera tá reclamando Poucos jogos, né Vocês querem jogos? Eu vou dar jogos GTU a gente já comprou Qual que é o próximo jogo que eu tenho que comprar, gente? O Zifa Vamos comprar o Zifa 20 Zifa 20 comprado Deixa eu fechar a porta aqui E ver a temperatura, mano Tá hot aqui ainda, mano E aqui? Pô, diminuiu Mas tá hot ainda, cara Caralho Tá mega hot, velho Vou ter que comprar outro ar, mano O ventilador diminuiu Tipo, um grau e meio Diminuiu pouco Aqui O ar diminuiu uns 3 graus Mais ou menos Na verdade, menos Diminuiu 2,3 e tal Eu vou chegar nos 27 É Vou ter que comprar outro ar, velho Vou comprar o ar de 18.000 BTU Mas, porra Aí é caro, né, velho Nem tenho grana pra isso Não pagou? Quem não pagou? Droga, já foi embora O cara que não pagou, mano Eu tenho pouco tempo Pra matar ele É, sei lá Quem que não pagou, mano Dá logo no bandido, né, mano Que merda O que que deu ruim aqui? Caralho Os caras ficam batendo No meu computador, cara Ele fica saindo do lugar Deixa eu meter ele Desse lado aqui, velho Caralho Caralho Ô, cacete, mano Ô, meu Deus do céu A galera ali tá pagando Pelo menos A grana tá rotacional Olha, já tô com 1800 dólar, mano Agora a grana tá entrando, vagabundo Agora eu vou comprar outro ar aqui Tudo bom? Vou comprar não Que comprar do bom, filho Sabe o que que significa? Dois ar de 9 mil BTU Um ar de 18 mil BTU Já é o suficiente É como se eu tivesse um bom aqui, mano Fechar a porta Opa, não Estamos abertos, gente Vamos só fechar a porta Ó, o foda é que eles abrem a porta Pra sair, né, cara 37 dólar só, tio? Vai dar bom Vai dar bom Consigo colocar aqui Consigo Não mudou nada Ah, não Tá gelando Tá gelando Calma, tá gelando Aqui não tá, mano Aqui dentro tá gelando Ali fora não tá Aí é triste Olha, vendo o rentaizão, mano Botei uma RTX nessa merda Pra você ver rentaizão, tio Olha a tua cara Olha a tua idade Exato Toma vergonha na cara, mano Olha, tudo sujo de uma bunda Meu Deus do céu, cara O cara fica vendo O rentaizão, velho Quanto que custa o ventilador mesmo 483 Os ventiladores são mó caro, velho Será que vale a pena esse ventilador aqui, mano? É o mesmo preço do ar, velho É o mesmo preço do ar, velho Deixa eu ver se eles ainda estão... Olha o caralho Sai do negócio Quero comprar outro fliperama, velho A pessoa assistindo mais 18 É, tem alguns ainda reclamando da quentura Mas não é tanta, gente Eu vou vender o ar mais barato E vou comprar esse aqui Vai, foda-se Deixa só ele chegar Que eu vendo o outro É que ele tá gelando aqui, né? Esse pau Eu nem vou vender ele na real, cara Eu vou botar outro aqui Deixar esse gelando aqui Porque aqui eu ainda vou botar outro bagulho Mas aqui ainda tá hot, velho Liga o ar Tá ligado, velho Não tem que ligar Ele já tá instalado já, mano Oi, tio Seja bem-vindo Tudo bom? Aqui fora tá hot também Aqui, ó Os caras reclamando aqui dentro Olha esse fluxo, vagabundo Já nem cabe mais gente na minha loja Opa Saiu sem pagar a mulher ali, mano Foi você, não foi? Etária 73 doll Toma na cabeça, mano Esse cara tá achando que é assim Ih, esse aqui tá doido Olha O cara tá jogando com as mãos mesmo Quer dizer, todo mundo joga com as mãos Mas ele tá Ele tá jogando Com a mão no monitor mesmo, mano Touchscreen demais Cansou Chegou meu vento? Chegou Vamos, vamos Ó, esse aqui é black piano Vou botar ele aqui Pronto, se agora essa merda não estiver trincando, velho Tá gelando Pera só, acho que já acabou o horário, mano É, acabou Vai fora Ah, já tá melhor já A gente tá com 1400 doll Ó, e olha que eu gastei grana hoje, hein, mano Comprei dois ar Comprei... O que mais eu comprei? Comprei mais coisa, mano Nossa, mas tá gelando pra cacete esse aqui Pô, mas não muda nada aqui dentro, né, mano? Tinha que mudar, velho Tem que ter um na sala de entrada Ah, mas aí então eu vou juntar pra comprar o de 1200 Deixa eu ganhar mais grana Queria comprar outro arcade, cara E outro jogo também Eu vou comprar um jogo aqui Ainda tem gente reclamando que não tem jogo Qual jogo a gente compra agora? Pô, The Last of Us Part 22 Tinha que tendo nessa... Como é que não tem o The Last of Us Part 22? Na desce pra lã, vagabundo Tem que ter, velho Comprei o The Last of Us Part 22, mano E eu já tenho que... Mano, meu próximo grande investimento tem que ser a cozinha Se bem que ficar levando os pedidos pros caras vai ser um saco, velho Não dá pra comprar uma garçonete, não? O que é isso aqui? Contas? Eita, porra! As contas gigantes aqui, mano Unfair attack 900 doll? O que é isso aqui, cara? Não, não Não vou pagar Tenho que pagar em dois dias Caralho, mano Ah, é por bater nos caras que não deviam bater É isso que é um fair attack? Nossa, eu matei os mendigos na rua, cara Caralho, 900... Mil doll por matar um mendigo? Que mundo injusto Caramba, mano Nossa, fodeu Bom, tem dois dias Não vou pagar Não preciso me preocupar ainda Que horas são? 11, não Vou dormir, velho Comprar minha comida Caralho, viado Aí foi triste demais, hein Nossa, essa foi triste demais, mano Vou dormir triste Vou dormir triste Apareceu ali embaixo O jogo salva Acho que só salva se eu dormir, mano Ué Olha aí Olha aí Eu fechei, cara Os caras entram do mesmo jeito, mano Que bando de arrombado, viado Fizeram a festa aqui, mano Ai, que pariu Esse aqui é o controle Olha Caixa de leite Mas que mendigo Mas que mendigo é esse Que os caras tem Compra tudo, mano Os caras é mendigo Olha lá Mas tem pizza Tem leite Tem biscoito Tem cookie Tem tudo, mano Bom, tamo aberto Deixa eu ver se minha temperatura Ah, agora, ó Não, nem preciso Já tá 26 aqui, já, ó Olha Aqui tá cold, vagabundo Gelou que é uma beleza usar Agora usar funcionário, mano Porra, agora tá frio, velho Cara, eu vou reclamar que tá muito frio É porque não tem ninguém Será? Não sei não, hein, mano Os caras não O calor humano não vai gelar aqui O que vai gelar é os PC, mano Gelar não, esquentar É que os PC não estão sendo usados, talvez Não, não, não Mas tá frio demais Olha, ela veio jogar Que que é isso aqui? É Mario 2077 Já cansou, tia Mas nem chegou 48 doll só Aqui eu tinha que fazer mesmo? Ah, pagar as contas, velho Olha, mais conta, mano Hotel, internet Meu Deus, cara Ah, day three É que, tipo Já tá no terceiro dia Na verdade Mas não aumentou o valor Meu Deus, cara Ah, lá se vai Ah, lá se vai, meu Deus Gastar Nossa senhora, cara Ô Filho da puta Cadê meu bastão? Desgraçado Ele pegou Ele pegou, mano Pegou o mouse Porra, afastou a cliente aqui, mano Entra aí, entra aí Ué, aqui tá marcando Que tá certinho, ó Não tá marcando Que eu tenho Que eu tenho Que pagar mais Eu amo essas máquinas De jogos retrô Eu pago por isso E me sento Mas eles dizem Pra sair do computador Pela força Ah, isso aí que foi O cara que roubou O mouse, mano Tá um pouco frio Ué Fui hackeado? Não cliquei em nada Ô, filho da puta Meu Deus do céu, cara O cara Fiquendo embora Sem pagar Ah, esse jogo É canhoteiro É destreiro Perto de tudo errado O que foi isso? Foi no meu PC Ou foi no jogo? É Tá com a cara amassada, né Desgraçado Bem feito Tudo bom Matei dois? Ah, não, mano Cacete, velho Agora a galera Tá com frio, cara Ah, mas vai tomar no cu Meu Deus Eu vou tirar o ar daqui E vou botar ali na sala de entrada Vamos ver se melhora Paga aí Cadê o controle, mano? Vale, tá coldíssimo aqui ainda Aqui ficou warm Mano, esse ar aqui é muito potente, velho Dois ar desse aqui Não deu bom, não Caralho, esse aqui Tá com o pescoço meio torto Meu Deus Meu Deus, o que que houve, amigo? Tá meio deslocado Seu pescoço, hein Ih, foi jogar um Zifa Foi jogar um Zifa 20 O cara é o monstro do Zifa Já quer uma coca Já não tem ainda, mano É o próximo investimento É um... Mas eu não posso ainda Tenho que pagar minhas dívidas Ó, já tenho grana pra pagar Ah, não, velho Eu matei mais um mesmo Eu não tô acreditando, velho Ah, mas o que que é isso? Por que que tá marcando? Ah, tá Tava marcado aqui Ai, mano Olha quanta grana tá indo embora Por causa desses arrombados, velho Joga o Zifa aí Ah, agora eu tenho que esperar E deixar a grana rolar, velho Eu tenho que pagar mais uma multa Não vou botar segurança, cara Não agora, velho Valeu pelos 50 embers Muitas multas por ignorar Meus embers Manda o sub aí Calma aí, ô Master Witcher Agora é difícil Tô quase com grana, mano Segurança não é só pra impedir Que entre mendigo e ladrão, mano Ô, amigo Você também tá com a cara Você também tá com a cara meio danificada Não, mó caro o segurança, cara Como é que tá aqui? Tá quente agora? Tá coldíssimo ainda, viado Tipo, eu vou vender Vou vender isso aqui, mano Vou vender esse ar aqui Aí vai dar uma melhorada Não tá subindo a temperatura ainda não Mas é bom que eu já pago O cara saiu sem pagar Cadê meu bastão, mano? Mano, tinha que ter um botão que eu puxo o bastão Um botão que eu guardo o bastão E é isso, velho Mas agora já foi Já vazou o desgraçado Eu me paguei, hein, arrombado Caralho É, morre O cara não tá Meu Deus Engraçado que eles somem, velho Isso é muito engraçado se eles ficassem naquela posição Caralho Ah, foi o O ventilador que vendeu O ventilador não, coisa Tá, deixa eu pagar minhas taxas aqui, velho Pronto Agora eu não devo mais nada a ninguém Já vendi Ah, meu Deus do céu, cara Sai do meu notebook Ah, matei o cliente, cara É, eu vou ter que comprar um segurança, velho Puta que pariu, velho Caralho, você voltou a ver Hentai de novo, tio Puta que me pariu Ainda bem que tem ninguém aqui pra baixar minha nota, velho Desarrumei a mesa aqui Não, ainda tá funcionando tudo O sliperama parou de dar cliente, velho Vem, vem, tio É, né Tá com cara de aliviado, você Tá bem que você me paga Ah, não Mais um, cara Agora é deixar a grana fluir, velho Ó, a galera tá falando que se divertiu Ó, mas ó o maluco reclamando do mais 18, velho Ah, mas eu não tô nem aí Eu não vou Não vou expulsar os caras Eles me bateram quando eu não era culpado Ai, caralho O que que foi? Ah, outra multa, né, cara Cacete, velho O cara que eu matei, mano Caralho, olha Mano, esse dia foi só prejuízo, cara Tô com 180 dólares só, mano Paguei todas as multas Vai, gente Me dá dinheiro aí que eu tô precisando Sabe onde tem segurança? No chat da live Então vocês calam a boca Senão ele vai quicar vocês Já cansou, tio? 48 doll só, mano Pô, que toque café melhor Cala a boca Eu queria comprar mais jogos Mas tá difícil, mano Tá faltando grana Eu acho que hoje ainda dá tempo De fazer grana o suficiente Pra comprar o segurança Mas vamos ver Se eu não pagar o que acontece? Não sei também o que acontece Se eu não pagar a multa, velho Ó, esse cara É mó cara de doutor, mano Ó, mais um que joga Com o poder da mente E mais um vendo hentai Ó, esse aqui tem até O próprio foninho É verdade Eu não comprei fone de ouvido, né, cara? Mas ninguém tá reclamando De fone de ouvido Não foda-se Fone é mó caro, velho É 500 doll 500 doll O fone mais básico Calma, calma Pra não matar ninguém Que não é pra ser morto, velho Pronto Agora sim Viu, seu hentaizão? Tem mó cara de segurança, mano Tá triste Os caras vêm ver hentai E saem triste, mano Mas bem que pra ver hentai Tem que sair triste mesmo Pelo amor de Deus, né? Vou tirar isso daqui Mano, tinha muito que ter como Eu botar o Guardar o taco de beisebol Tipo, no bolso Alguma coisa assim Boa, gente Vem, vem que ainda dá tempo Vem que ainda dá tempo De eu ganhar dinheiro Pode vir mais cliente Esse guardinha aqui Deve ser doido Pra entrar na minha law house Ó, desce pra lã Vagabundo Doido, ó Nice Não sei como é que o bagulho Tá aceso num bagulho de madeira Mas só vamos Os hentaizão os únicos Que pagam em dia É verdade Eu acho que ninguém Vem ver hentai E saiu sem pagar Isso é verdade Os otakus são fedidos Mas eles são honestos Ó, o cara que é um energético Pô, esse cara aqui Tá encoxando a mulher aqui Hein, ô Que que é isso, meu senhor Caramba, lá Já veio, ó lá Ó, aqui que ele veio ver Hentai O cara já veio Todo animadinho Sentou Vai finalizar o Ó, aí ela vai jogar Um PUBGzão PUBG, Minecraft Ah, tá jogando com o Elvis Aqui, ó Pô, os fliperama Pararam de fazer sucesso, mano Ó, não entra mais ninguém Agora Bom, os três que estão ali Ainda vão pagar Então vai dar A gente vai terminar Com mais de mil doll Vai dar pra comprar O segurança pra amanhã Uh, esse aí Pagou bem Ó, o do Rentaizão Tá lá, mano Ah, tia Sério mesmo, tia Tava te defendendo Aí é triste demais Hein, tia Toma uma porradona aí Aí entregou, né, mano Caralho O cara tá se divertindo, hein Vamos ver se ele vai fazer Jus aos Rentaiz Aos Otakus Ah lá Os cara paga Os cara paga Ah, tem Um mil e trezentos doll Ah Vamos comprar Esse merda Agora, vai E agora? Ele já vai aparecer Ali, mano Ih, já tá ali já Tá com calor Beleza, amigo? Se eu der uma porrada nele O que será que acontece? Bom, não vou testar, né? Eu vou ir lá dormir, cara Que agora Amanhã vai ser um dia de lucro Amanhã eu finalmente vou lucrar, mano Não tenho mais dívida pra pagar Não tenho mais que contratar ninguém Tá aberto, né, cara? Não, não tá aberto Tá fechado, seus otários Não adianta É, agora Agora ele vai cuidar Agora eu vou acordar amanhã E não vai ter nada Eles não vão Ninguém vai entrar com ele ali Pelo menos é o que eu espero, né Senão eu vou bater nele mesmo Vamos dormir Nice Oito e meia Já tô atrasado, já, mano Já perdi meia hora de serviço Cadê? Cadê? Tudo certo aí, meu chapa? Caralho, mas já tá tudo sujo de novo, mano Eu te contratei pra quê, ô, seu arrombado? Que cara inútil, velho Meu Deus do céu, velho Fez a festa Tá com calor até agora, né, Roberval? Vai tomar no cu, mano Roberval fez a festa com os mendigos Certeza, mano Mas foda-se Vamos abrir Se ele pegar os caras que não pagam pra mim Já é lucro, já Deixa eu ver como é que tá a temperatura Hot? Ah, eu não entendo mais essa temperatura, cara Como é que agora tá hot? Se eu não mudei nada Será que é o dia, mano? Será que tem dia hot e tem dia não hot, velho? Ah, então é isso, mano Pô, mas aí fodeu, cara Vem, gente Pode vir Olha, very hot, cara Meu Deus do céu Ih, o general tá vindo O general veio ver rentaizão da última vez, mano Ih, ele vai na RTX Será que ele vai jogar um Ah, agora ele veio jogar um Minecraft no No RTX Com o Ray Tracing, vagabundo Monstro Poucos jogos Hoje o nosso departamento fará uma expensão de rotina no seu local de trabalho Vixe, o que que era isso mesmo? Eu tinha que ficar cuidado com isso Onde eu vejo isso, cara? Eu não sei Eu tinha lido sobre isso em algum lugar, cara Bitcoin? Ah, não Então tá de boa Não tô mexendo com isso Ah, mas de novo, cara Aquele vírus lá, velho Ele tá infectando Ele infectou meu PC Eu tenho que comprar um antivírus Ah, mas por enquanto Enquanto eu não botar Bitcoin Não tem porquê Nossa, tamo very hot ainda, cara Nossa, aqui tá very, very hot Caralho, fodeu Eu vou botar esse ar lá, mano Melhor ficar very hot aqui do que lá Pô, o tio tá jogando até agora, viado Caralho Olha a mina vendo hentai também Puta que pariu, velho Pô, o general vai gastar uma grana, viado Oi, o general aqui, ó 500 doll Pô, mas esse cara aqui também já tá, ó 300 doll É bom você pagar, hein, general Vai ficar feio pro senhor, hein Pagou, pagou Caralho, general General monstro, vagabundo Caralho, essa galera com o pescoço torto Não dá, mano Pô, já tá na hora de eu botar uma Já tá na hora de eu botar um flipper novo ali, cara Olha lá, uma house cheia Falei que hoje era dia do dinheiro render, mano Por que que eu tenho Electricity bill, cara? Caralho Olha quanto que custa a eletricidade, velho Tem que pagar dentro de 3 dias Tem que pagar dentro de 3 dias É, se eu não pagar Provavelmente eu tomo multa, né Caralho Tá chegando que ia lucrar A galera tá vindo e saindo Olha, o Rentaizão Será que o Rentaizão tá espantando os clientes, mano? Ô Ashley, sai daqui, mano Sala de internet, mas não há jogos Caralho Vocês querem mais jogo? Eu vou dar mais jogo pra vocês O que a gente vai comprar agora? Counter 2.3 E Miner Crafter 2 Pronto, agora eu comprei o jogo popular, vagabundo Agora não vai ter como Miner Crafter 2 e o Counter 2.3 Agora a galera vai vir jogar Ó, tem um espaço aqui ainda, gente Deixa eu ver quanto que custa um flipper melhor, velho É caro, velho O que é isso aqui? Aqui é cozinha, mas isso aqui é o quê? Tá falando que eu preciso alugar um chefe Contratar um chefe também Olha, 35 graus Esse aqui é a temperatura do dia, né Ou será que é a da sala? Será que tá 35 graus aqui, mano? É, meu Deus do céu Aqui continua hot Mas eles não estão reclamando da quentura, mas Mas as notas estão caindo, velho Eu não sei se eu compro outro ar preto pra botar aqui na entrada, cara Eu não sei se faz diferença aqui a entrada ser A entrada ser Ser quente, velho Eles não ficam aqui, mano Melhor o visual da loja Gente, não posso Vocês estão entendendo que eu tô pobre, cara? Não dá pra ficar gastando com essas coisas Não dá pra comprar piso Vocês viram quanto custa o piso? 500 dólares, velho Tô tentando juntar uma grana pra expandir o negócio aqui, mano Vocês iam tudo falir com uma semana de empreendimento, mano Bater nos caras do hentai ajuda na reputação Acho que não dá multa Ah, cala a boca, Caiocas Acho que eu vou cair nessa, mano Esperação Três da tarde, ainda vai dar pra lucrar bem, mano Tudo bom, tio? Gastou 4k em modo pra bater pessoa errada Pois é, né, cara? Se eu não tivesse batido naqueles caras Eu ia estar com uma puta grana Eu ia estar com mais de 6k agora, velho Valeu, Vitinho Shade Pelo resub de 22 meses Seja bem-vindo de volta, mano Já mando seus supplies Seus pendrives Ó, esse tio aqui ficou um bom tempo, mano É, agora com segurança eles nem saem mais sem pagar, né? Tipo, não é como se, ah, às vezes eles saem sem pagar E o segurança vai atrás por mim, não Eles só pagam sempre, mesmo Continua very hot, velho Ainda não vou botar Ainda não vou botar nada, velho Ainda não vou botar Mais nenhum ar-condicionado Nem nada Eu vou esperar o próximo dia Pra ver se o próximo dia vai ser quente assim, velho Pode ser que hoje só foi um dia muito quente, velho Você tem que comprar mais eletrônicos do carinha Que tem na frente da loja Tem itens bons e baratos É, eu tenho que olhar mais ele mesmo, pô Ele, ele, eu comprei um teclado bom lá, velho Ô, doido Tá vindo a cadeira gamer laranjona pra nós Olha, 480 Nossa, essa cadeira gamer 480 é barato Olha, tá vendendo PC Olha o Play 4 aqui, mano Calma aí, deixa eu ver o preço dos bagulhos Essa cadeira gamer aí é bem mais cara que 480, mano E o PC lá por 700 eu acho que tá barato também, velho É, nossa, tá metade do preço o PC, cara A cadeira gamer é quanto? É essa daqui, ó, que ele tá vendendo Ah, não Vamos comprar, mano Vou comprar, vou comprar Tudo bom? Boss chair Vou botar essa daqui no RTX, né, cara Tinha que ter como eu botar o preço diferente pra cada máquina, velho RTX tem que ser mais caro Caralho, esse tiozinho tá aqui há muito tempo Eu não vou tirar ele daí ainda Porque, né, mano Ele vai me dar muita grana Deixa ele aí, quando ele sair eu boto Ih, eu falei com o policia aqui Ah, ele veio, na verdade, fiscalizar, né, velho Achei que ele tava vindo jogar Ah, o cara saiu O Maitia aqui tá interditado Vai em outro lugar Ele deu 700 doll? É, mano Ele ficou mais que o general, cara Ô, doido Agora tá God ali, hein Bom, essa plastic chair aqui A gente deixa aqui por enquanto Até... Ué Ah, que susto, mano Cliquei fora do jogo Até eu precisar de uma nova coisa Mas eu vou lá comprar um PC lá também, mano Esse aqui tá quanto aqui? 1899 É o R Black Vou ver quanto que custa lá Mas o console tá foda, cara O console não funciona, velho Não sei se bugou O que que aconteceu Bom, dá pra eu botar outro PC aqui, né, velho Tem que comprar outra mesa Mano Troca o primeiro PC Não, mas esse é o mesmo PC, pô Como é que troca o primeiro? Não é o mesmo PC que eu já tenho? Não é esse CZP09 que eu comprei? É o CZP09, mano Ah, vender? Não O que vender, pô Já vai ser mais um PC pra loja Oi, a tia vindo rentar, hein Eu preciso comprar mesa Teclados Caralha 4 Tudo de novo Calma aí, calma aí Vamos lá Bom, cadeira não preciso Que eu já tenho Comprar essa mesa aqui Você tem que comprar monitor, né Monitor é caro, velho Teclado Tem um mouse Ele tá vendendo um mouse lá, cara Eu vou comprar o mouse dele Olha o vírus Olha o vírus Quanto que ele tá vendendo esse aqui? É 156 Não é tão mais barato Mas é mais barato A mesa já chegou Cabe aqui, mano Cabe Oh, carai Ah, tá valendo Tá valendo Vira o item, caralho Beleza O mouse tava aqui no chão, né Ó, e tamo lucrando pra caralho Viado Ah, esse aqui vai ser no lado No lado esquerdo Sabe por quê? Porque aqui a gente não é preconceituoso A mesa tá invertida Puta que me pariu Ah, merda Ah, mas que cacete, viu Pronto Vamos de novo Você aqui Deve estar acabando o dia Já Mas a grana não para de entrar Dá tempo de pegar mais uns coisas Cadê aqui? Falta comprar o monitor ainda, né Mano Aqui O tio tá se divertindo ali também Não perdendo a moeda Muito obrigado Cadê, cadê O que que eu precisava Monitor, monitor Dá pra comprar um monitorzinho melhor, mano Alto desempenho e uso a longo prazo Mas não muda quase nada, velho Só é mais caro Ah, esse aqui é FreeSync, né, velho Vou comprar esse FreeSync aqui Tem que botar esse no PC Que é mais potente ali, né Nesse daqui, ó Vamos trocar Ô, desculpa Você tava jogando? Foi mal, amigo Ah, já passou do horário também, né Pode ir embora, filho Nossa, ele tava jogando fazia muito tempo Mas já é 10 da noite, já Acontece, gente A vez você tá lá na house O cara vem e puxa teu monitor Mas, ó Agora, quando você voltar Você vai ter um monitor FreeSync Monstro Pode demais Olha aí, pronto O que que tá faltando aqui? Ah, cadeira É verdade Agora, mete a cadeira aqui Tô de bola Olha como é que tá a nossa lan house já, vagabundo Quatro estações Já dá pra fazer Já dá pra fazer um 2x2 aqui já, mano Ô, tia Você tá aqui ainda, mano? Tia, já são 10 da noite, tia Quase 11, mano Caramba Quanto essa tia pagou Pra tá jogando esse tempo todo, velho Porque não dá Eles pagam antes de entrar, velho Então não dá pra saber Tá viciada a tia, mano Vou lá expulsar ela Tia Acabou, acabou Tá impressionada, né? Não, não posso matar elas Não, vou ter que pagar uma multa, mano Mas você já pode ir embora, tia Caramba, mano Vou ter que tirar você daqui, velho Vai embora Cacete Acabou, mano Ah, que pariu, velho Viciada Viciada, mano Pior que eu não sei quanto que ela pagou, velho Tá, tá puta Foda-se Olha isso, mano Já fechou a lan house faz duas horas e meia, velho Meu Deus Eu vou comprar outro fliperama agora Eu vou comprar um fliperama melhor Ó, esse aqui tem a lenda do Kong of Kong, velho Eu vou comprar esse aqui Cacete Sai da minha tela Meu jogo estava inacabado Porque eles pegaram o meu computador Eu perdi tudo Seu idiota Ficou putaça, mano Ela não gostou Caralho A tia tá jogando aqui Já acabou Duas horas e meia já Fazendo hora extra E ela fica puta ainda Ó, esse aqui gostou A nossa média ainda tá dois meia meia, mano Podia comprar, né, velho Vou comprar uma média aqui Não, não vou comprar Muito caro Eu tô pobre Só botar aqui agora o meu Meu novo Flipper Aqui, ó No cantinho Nice Ó, esse aqui é do Saitama, vagabundo Tá doido Aqui, nosso cantinho de flippers tá legal Só deve tá quente Que é pra um cacete Deixa eu ver como é que tá a temperatura 35 aqui ainda 28 31 Bom, vamos ver se amanhã vai amanhecer um dia mais Um dia mais Menos quente, né, mano Bom, eu vou fechar Mas não adianta bosta nenhuma, né, cara Porque Esse segurança de merda Tá com calor Mas é, vou fazer o quê? Eita, tô levando o bagulho pra casa, velho Ah, bom Foda-se Será que se eu dormir com ele vai bugar, mano? Melhor Largar aqui Eu durmo E eu levo amanhã de volta É bom levar, né, mano? Vai que o segurança tá com calor Aí ele entra lá E liga o ar Vou ficar gastando ar à toa, mano Ó, hoje tá menos hot, hein Voltar nada, viado Hoje tá mais hot Ah, não, tá menos hot Não, tá mais hot Não, tá menos hot Ah, sei lá, mano Olha a sujeira, cara Puta que pariu Eu quero ver se eu consigo contratar Acho que hoje talvez eu consiga contratar Um chefe, mano Foi, foi Pô, eu nem preciso mais do taco de beisebol, né, velho Ih, carai Eita, porra Harry Potter Ô, doido vagabundo Nossa, eu queria Caralho Ih, ih, ih Doido, doido Nossa, isso aqui é uma decoração de lan house Isso aqui é uma decoração de lan house Você já entrou numa lan house Eita Ah, acabou, mano Porra, só porque eles chegaram, mano Ô, vocês perderam o show, hein Porra, se eles chegassem um minuto mais cedo Tudo bom, tia? Nossa senhora Tá triste o torcicolo aí, hein Mas vamos embora Nossa, eu esqueci de comer, cara Ah, me dá uma pizza logo, vai Porra, eu queria uma pizza agora Tô morrendo de fome, velho É, entra aí, seu otário Não é você não Quer dizer, você pode entrar também Vocês não são otários Você é otário Olha quantos clientes Eita, esse aqui é do mal Caveirão É, agora a gente tem Tem espaço pra sete clientes Em simultâneo, vagabundo Olha, ninguém vê no Hentai Que orgulho Ninguém vai estrear o novo flipper, mano Vou comprar um pôster Aqui, ó Não, a gente tem que comprar o cartaz Do Cyberbunker, cara Pra deixar destacado Para as pessoas que aqui Tem Cyberbunker 2077, mano Cartaz do Cyberbunker Tem que estar logo na entrada Já? Todo mundo ir embora junto? Obrigado, obrigado Voltem sempre Olha aqui o pôster do Cyberbunker, vagabundo Mete aqui, assim, ó Olha que beleza É, vagabundo Tudo bom? É, mano Oi, tio Ninguém vai no flipper novo, cara? Sem Hentai Nossa, esse aqui tá muito triste, mano Ah, é porque ele gostava de Hentai Esse aí, ó Por isso que ele tá triste Eu ganhei 163 doll Vixe, tem conta mesmo Caralho Olha essas contas, mano Café, rain Nossa, aluguel Hotel Conta de internet 700 doll Já, mano Um ladrão que queria entrar Foi parado por nosso guarda-costas Obrigado por nos escolher Para proteger sua empresa Entendi Tá frio? Olha lá, os caras estão com frio agora, cara Tá vendo? Por isso que eu não posso pegar E botar um ar-condicionado Num dia quente, velho Que aí no dia seguinte Já tá calorzaço Cadê? Olha, 20,5 aqui, cara Aqui tá o warm Tá vendo? É aquele dia específico, mano Tem dia que é isso Dá pra desligar e ligar o ar? Não que eu saiba, velho Só dá pra eu tirar ele Eu posso tirar ele E botar de novo Olha o cara jogando Forza Battle Royale aqui, ó Tá triste Tá perdendo Todo mundo tá triste, cara Tá triste vindo hentai, velho Nossa, aqui é chocolate Não tem ainda Olha, a tia voltou A viciada Olha lá, olha lá Voltou, voltou Aqui, pariu Eu acho que eles vão começar A ficar felizes Quando eu tiver comida aqui Mas ainda não posso Ainda tá muito caro Preciso ganhar mais grana Posso tomar um chocolate? Olha, meu amigo Difícil Vou sair no infeliz Os caras saem Os caras não dão crítica construtiva Eles não falam Por que que eles não gostaram, mano? Ih, aquele ali gastou 4,400 doll Não é um ótimo lugar Mas vale o dinheiro que você paga Você definitivamente deveria experimentar Para as máquinas de jogo Então tá bom, né, mano? Aqui são as mudanças de visual Todos custam 500 Orange wood ceiling White grey ceiling Isso aqui é só para mudar o teto Parede Ah, parei de custar mais Mil doll Oh, da hora, hein? O chão Hum, interessante, mano Olha esse chão aqui Não, esse chão aqui A platina Platina não Não, pavimento Pavimento, teto Esqueci o C Tenho quanto? Tenho 3K Será que comprar Deixar um design mais bonito Eles pagam mais? Não pagam mais Mas eles ficam mais felizes, cara? Oh, esse aqui da hora, hein? Metal corrompido Brick, não Vai ficar legal, hein? Vou comprar Foda-se Deixa eu ver o chão Como é que tá Já trocou? Não, não trocou, né? Já era esse chão Não era? Tem que vir pegar o chão Ai, tô hackeado de novo Ô, tia Tá vendo o hentai também, mano? Olha, várias 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 Público feminino aqui, ó Só mulher, vagabundo Só tem um homem Mas ninguém usa esse flipper, cara Tá instalado isso aqui, cara? Não vi ninguém usando ele ainda, mano Flipper mó legal Do Saitama Ô, a tia tá aqui até agora, viado Ela não sai Aqui, ó O cara veio jogar O jogo do Saitama 155 doll Será que chegou o meu chão? Não Cadê meu chão, mano? Os caras me roubaram? Será que eu tenho que ir? Já deu um minuto, já Envia a coca Cala a boca, mano Por que eu tô torto, velho? Caralho, eu sentei torto na mesa, velho Olha, eu tô ganhando muita grana, viado Gente, cadê meu chão, gente? Já trocou o chão? Não é possível Pegou em um lugar diferente Olha, o tio tá vendendo um teclado gamer Com luzinha 500 Ventilador 700 conto esse ventilador Ó, controle Onde chegou meu chão, cara? Não comprou Comprei sim Comprei sim Eu vi o dinheiro indo embora Eu tenho certeza que eu comprei Eu já ganhei muito mais dinheiro Porque minha lan house tava bombando Olha a tia no Zifa aqui, vagabundo Ô, doido Ela tá jogando no Zifa faz tempo Caralho, mas não tá mais tempo Que essa aqui, mano Ainda bem que você chegou cedo hoje, tia Tudo bom? Mas, mano, é muito ridículo Ela paga mó pouco E fica o dia inteiro Olha o teto Será que eu troquei o teto? Não, não Esse teto já era esse teto, filhos Aqui, ó Tô em chão, seus otários Teto é aqui, ó É ceiling Nem tem esse teto, ó Eu não comprei É esse teto que tá aqui, eu acho Eu comprei chão Eu comprei esse aqui, ó Esse chão preto aqui, mano Ó, tá comp... Ah, tá comprar ainda Mas tá azul, tá vendo? Eu já comprei, na real Acho que não dá pra clicar nele de novo É, talvez seja no dia seguinte, velho Talvez eu tenha que dormir Aí eles vêm e instala de noite Que horas são? Cinco da tarde Gente, tá vazio Cadê as pessoas? Caralho, a tia não sai daqui, mano Ó o general Pô, general Gosto mais quando você vai lá nos PC, né, mano? O general gastou 600 dó Aquela vez Caralho, a tia é muito viciada, mano Tá na hora da cozinha Sim, no dia amanhã Eu vou fazer a cozinha É, a galera tá reclamando do frio, velho Ó, aqui eu paguei tudo Ah, tá show, tá show Eu não sugiro Economize seu dinheiro e compre o computador Não venha a esse lugar nojento Caralho, mano Os caras são muito otário, velho Deixa trocar o meu chão Pra você ver que é nojento Na verdade eu tinha que tirar esses negócios do chão Aqui mesmo, né, mano Mas não consigo mais botar eles na mesa Já era Ah, consegui Ah, esse não vai Pô, cacete Agora são 6 e meia Já estamos com 5 mil dó Eita, esse aqui tá putaço Vendo os hentai, vagabundo Tá putaço Ó o general Ah, o general Tá jogando o jogo do Spider-Man Aqui, ó Doido Vou até comprar um jogo novo Tô cheio da grana, mano Vou comprar Vou comprar mais um jogo Mais que ninguém tá reclamando É sempre bom ter uma variedade Vou comprar o Zarvel Mavenger Zarvel Mavenger é bom, vagabundo Zarvel Mavenger é bom E o Biablo 4 O Biablo 4 é bom também Pronto Muitos jogos Ih, como é que eu abro aqui, cara? Será que eu tenho que expandir aqui na loja? Caralho, entrou o ladrão Ô, ô Ô Ô, ô Guardinha E agora? Com medo de matar ele e tomar multa, velho Ele tá meio bugado, velho Meio não, né? Completamente Isso, empurra ele pra fora, tia Ah, mano Tá dançando, cara Olha, putaço Putaço Cara do Hentai Toma aí Espero que isso não me dê uma multa, cara Essa aí ser store Ah, é aqui, ó É isso mesmo Então É, eu achei que isso aqui era pra comprar casa Mas não é pra comprar casa isso aqui Isso aqui é pra aumentar o meu Meu espaço mesmo Eu tenho que comprar a cozinha ainda Ah, depois eu vejo isso Bom, não veio multa aqui Então acho que eu não matei ninguém errado Vou comprar uma criticazinha fake aqui, né, mano Só pra Só pra dar aquele, né Só aqui, ó 4.9, vagabundo Lugar muito agradável Lugar muito agradável Desce pra lá Desce Desce pra lá Eu amo, ó Esse aqui não foi comprado, não, ó Ah, esse aqui é a tia Deve ser a tia viciada, mano Certeza que esse aqui é a tia viciada Quer ver que ela já não tá mais ali? Não é possível que ela tá ali até agora Caralho, ela tá ali até agora Não é possível, viado Mano Ela tá aqui desde de manhã, velho Já acabou o horário Meu Deus Ela tá aqui desde as 9 da manhã, cara Eu vou ter que expulsar ela de novo, velho Olha o outro puto vendo hentai, mano Eu não acredito que eu vou ter que expulsar a tia de novo, velho Lembre-se fazer no PC exatamente, mano Não expulsa Porra, se eu não expulsar Ela não vai sair, cara E ela não tá me dando mais nada Se ela tivesse me dando dinheiro por estar aqui jogando essa porra Beleza, mas não ganha extra, velho O que é ridículo Eu não sei se ela vaza se eu fechar Eu acho que não, velho Ah, vaza sim Porra, tia Tá puta de novo, mano Vai embora antes que eu te dou uma na cabeça Tô dando prejuízo, cara Imagina a quantidade de grana que ela gastou De energia que ela gastou nesse flipper hoje, velho Ah lá Ainda deu uma nota ruim Todo mundo deu nota ruim aqui, mano Que isso, velho Nossa senhora Não, tá tranquilo Agora é o seguinte Ó, tô com seis pau Amanhã a gente vai contar Amanhã vai ter piso novo E... Vou comprar mais um flipper já Pra deixar ali Agora a gente vai expandir o flipper E amanhã vai ter o cozinheiro A gente vai fechar a nossa área de flipper ali Quanto que custa o próximo mais caro Esse aqui, ó Esse aqui tem a lenda do Kong of Kong, vagabundo Mas eu vou comprar esse aqui Deixa aquele pra depois Pra mais pra frente Quando eu expandir a loja Apagar a luz? Economiza, será, mano? Esse aqui tá aceso ainda Ah não, não tava não Caralho, muita luz, mano Cyberpunker Cyberbunker 2077 Só aqui Aí, ó Nossa, nossa área do Do flipper tá nice Tá nice Aí aqui na frente A gente faz outra depois É mais, ô... Reginaldo Era Reginaldo o nome do meu guarda Eu já esqueci, mano O Berval O Berval era o nome dele Devia ter a área do Rentaizão Ah, e se desse eu fazia, mano Ia ser lá no segundo andar, né? Igual nas locadoras de antigamente Você lembra? O segundo andar era sempre a área proibida Como que é isso? Ué, ué Vocês nunca foram numa locadora E o segundo andar é a área mais 18, mano? Ai, mano Tem que ficar limpando essa merda Como é que não dá pra contratar uma... Uma faxineira, velho? Beleza Não chegou o chão, né, cara? Mano, cadê meu chão, velho? É possível Não é esse o chão, velho Vou comprar a parede Olha o Samuel Gamigo dando resub de 22 meses também Tamo junto demais Seja bem-vindo de volta É nóis Logo mais eu mando o seu supply Tô devendo do Vitinho Shade também E do Noris Cake Ah, mas que cacete esses vírus, cara Já trocou Não trocou, cara Agora que eu aprendi que dá pra eu focar na tela Olha só Não, mano Meu chão era mó bonito, velho Era um chão todo preto Mó bonito Calma Já vou ligar a luz Os seus apressados Parede Eu queria essa parede azul aqui, ó Comprar Ó, gastou meu dinheiro Ó, trocou Não, meu chão bugou Nem fudendo que o meu chão era aquele lá, velho É esse aqui, mano Nem fudendo Esse aqui é o chão que já veio, velho Não é, cara Pô, e essa parede é bem menos bonita do que ela aparece na foto, velho Propaganda enganosa Parece uma lan house de 1970, velho Vamos ver como é que tá a temperatura hoje Warm aqui Cold, velho Vamos ver o que o tio tá vendendo ali hoje E ó lá Aí é lan house de 1970 mesmo 500 dólares esse teclado ainda, mano Pô, esse tecladinho aqui por 150 vale, mano Cadeira de madeira Vou comprar esse tecladinho aqui por 150 Ele custa 250 na loja, velho Não vai sentar aqui não, né, tio? Obrigado Eu vou tirar daqui Esse aqui é o PC mais burguesinho, né, mano? Como é um teclado dele? Que teclado é esse, mano? Não tem tecla Falta só ter o ABCD, mano Como é que ele digita num teclado desse? Ah lá, só tem... Ô, cacete! Ô, seu filho da puta! Eu não tô acreditando que você fez isso, mano Caralho Caralho, que vontade de dar uma na cabeça desse cara, velho Eu não tô acreditando que ele fez isso, mano Ah não, foda-se Eu vou matar ele, velho Foda-se que eu vou gastar dinheiro Cadê? Sumiu, velho Não sei quem é mais Caralho, calma aí, gente Tá tudo quebrado aqui, mano Eu não acredito, velho Olha isso, cara Meu Deus do céu, mano Vai dar um puta trabalho arrumar isso aqui agora Puta que me pariu, mano Ah, mano Que raiva, cara Eu não tô acreditando num negócio desse, velho Não, velho Calma, gente Calma, senhor Desculpa Meu Deus do céu, velho É só pra colocar o negócio no chão Ele tá tacando, mano Não vai embora, não Calma aí, mano Você tá chutando meu monitor Puta que pariu Agora todo mundo quer ir embora cedo, velho Fica aí, essa bosta Calma aí Vamos fechar o negócio aqui Não, não fecha não Foda-se Vamos continuar ganhando dinheiro Nossa senhora, cara Eu não acredito que esse cara fez isso, velho Vai tomar no cu, mano Dá pra eu levar a mesa com o bagulho em cima, né, mano? Ô, bonega Que pariu, velho Que pariu, velho Além de eu estar perdendo tempo Eu tô perdendo dinheiro, cara Podia ser a galera que ia estar jogando aqui Mas não Ai, mano Ah, foda-se Vai ficar com o mouse na mão esquerda mesmo Vamos aprender Vamos aprender que é bom Margar de ser preconceituosinho Ô, seu desgraçado Que pariu, mano Cadê o mouse agora? Muito bugado, cara Puta-se Desse lado o PC cai, né, mano? O que que o item nasce do lado errado, cara? Jogo ruim do caralho Ah, que pariu, mano Ah, finalmente Tá tudo arrumado, mano Desgraçado, velho Ah, não Você voltou, mano Trocou de flipper, pelo menos Tá Ô, eu tô muito tiltado Não Eu não tô acreditando que o meu chão não é aquele, velho Vou comprar o teto agora Calma aí Calma aí E agora? Não sei qual teto combina mais Acho que esse aqui combina mais com a parede Porque eu queria testar esse aqui, mas Não sei se vai combinar tanto Ô, meu Deus Eu vou testar esse, foda-se Só 500 doll Só 500 doll Faltou bem de grana Ó, o meu teto trocou Não, mano Esse chão não é esse, cara O jogo só bugou, velho Tô te falando Vou comprar outro chão Pô, mas os chãos são tudo feios, cara Ih, eu tô com fome, velho Vou comprar esse Trocou meu chão agora, ó Horrível esse chão, mas Mas já tá mais Já tá, é Já tá um visual mais agradável Deixa eu comer, mano Ô, eu tô com Minha barriga tá assim na vida real, velho Olha esse aqui, achando que é o Cristiano Ronaldo, mano Ah, que pariu O cara tá comemorando igual o Cristiano Ronaldo, velho Ó o general O general gosta de um gamezinho Ih, caralho Esse aqui tá achando que é hentai VR, mano Tá querendo tocar Caralho, a tia tá muito viciada, mano Essa tia não sai daqui, mano Ela tá muito viciada, viado Opa, gente Tudo bom? Fluxo grande de clientes Pode vir, pode vir Chega mais Oi, senhor Vixe, senhor Ó, esse aqui, ó Por que você não joga um CSzinho Igual aquele cara, mano Caralho Só os, só os otakus, mano O que que tem? Será que tem alguma placa Falando que minha lan house É pro otaku, velho? O cara vem aqui Só ver, ver, ver hentai, mano Mas eu acho que eu tenho que comprar Duas mesas mesmo Pro console, velho Obrigado, gente Obrigado Ih, já fechou o expediente Já, velho Ha Mas olha só quem tá aqui De novo Bom, fica aí, tia Eu ainda tenho que Ô, segurança Ô, segurança Seu filho de uma puta Sai Sai Segurança inútil, cara É, né Que pariu Ele tem mais uma dessa Pra mim ali, de repente É, deixa eu já botar Aquele note lá Ah Ah, é que eu fechei, né Por isso que você tá indo embora Vai Vaza Viciada de merda Tem que ficar de olho amanhã Quando ela entrar Pra ver quanto que ela tá pagando Vídeo 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 Obrigado.